Olá pessoal, tudo bem? Daqui é o Quintinhos Lins. Hoje falo-vos uma opinião. As pupilas do Sr. Rei todos juntos. Se estiver a falar, quero deixar-te pedir desculpa pela luminosidade do vídeo, mas o tempo de ficar assim, eles estão na minha sala, que é assim, o local onde recebo mais luz. Tenho todas as minhas bebesas de minha irmã finita a este tempo. Em relação ao Lins, Gilberto Diniz nasceu a 14 de novembro de 1839 e morreu a 12 de 1871. Ele morreu bastante de novo, e ele não escreveu muitos livros, pois isto é uma falem com uma vaga de percolose aqui em Portugal, então existem vários autores, como Sara Verde, António Norte, Gilberto Diniz, que morreram de percolose de 1879. Acho que Gilberto Diniz apenas escreveu esta. Exato. A morgadinha dos canas viais, uma casa inglesa e o final da casa moriça. Vejo que posso escrever estes quatro livros. Este livro, que fala assim, é sobre... Eu me lembro de Jones, peço desculpa. Mas são dois irmãos. Seja que um deles é mais dado para o trabalho no campo, isto passa-se no campo, e o outro é bastante inteligente. O assim inteligente acaba por ser ensinado o reitor, que é o padre. Mas esse rapaz, eventualmente, começa a ter uma pequena relação via com uma rapariga chamada Margarida. Nome da rapariga, lembram-se. A Margarida era uma pastora, não tinha qualquer tipo de educação. Eles eram melhores amigos e, de facto, estava a começar a surgir alguma coisa. E o pai dos irmãos, com medo que o filho fosse desviar outros estudos, quis mandá-lo para Coimbra, onde ele vai aprender medicina. Passava os anos de volta à Terra. E a história, basicamente, começa a desenvolver-se a partir daí. O irmão que fica no campo, que é o Pedro, acho que é Pedro, vai enriquecendo, ainda não consegue encontrar uma amada, e acaba por haver vários bairros, inclusive, quando consegui encontrar uma rapariga que gostasse de ele. Essa irmã Margarida, essa rapariga, desculpem, a Margarida também tem outra irmã, pois a Margarida, se me lembro bem, ela estava a ser educada pela madrasta. E a madrasta era muito nova, a Margarida. Contudo, a filha da madrasta não era. Então, não vou te falar mais, mas elas os dois ficam muito unidas. É assim, uma encruzinhada de amor muito querida, muito mesmo para descontrair. Não é uma leitura pesada, é uma leitura muito divertida. Apesar de ser um livro do Cusa 9. Cusa 9 é uma leitura muito pesada, é muito leve, é divertida, lê-se bem, não tem qualquer tipo de dificuldade, lê-se rápido. Eu li-se muito rápido o livro. Está bastante visível. Eu já lhe penso que foi 3 estrelas, mas eu não li-se 3 estrelas e meio. A história, como eu digo, não é de toda a mais cativante, a mais interessante, mas bastantes, em termos históricos, ver o que engraçado era, ver um que ficava no campo a tomar conta da herança do pai, o outro para estudar, é bastante interessante essa parte. e também pelo facto de a Júlia Diniz ter uma escrita bastante acessível. Por isso penso que é um livro de 3 estrelas e meio. As personagens não são assim tão bem desenvolvidas, a ser honesta, é que eu digo que os nomes de 4 estrelas, os irmãos são bastante diferentes, parecem ser iguais, mas não têm nada a ver, a Margarida e outro raparigado, que é claro, têm um bocado de estereótipo serem as viatas, os raparigas são inocentes, são perfeitas, são puras. Acho que caem muito no estereótipo, de certa forma, às personagens, não têm assim um desenvolvimento incrível. Só a Margarida tem um desenvolvimento mais profundo. É um livro que eu aconselho para quem esteja interessado em autores portugueses que façam leitura e que sejam clássicos, é um livro claramente aconselho. E é como eu digo, assim, num ponto de vista histórico, é um livro muito bom. Então este livro comenta aqui em baixo, que eu também tenho necessidade de ler e comente. Se tenham gostado, até à próxima!